Fala aí galerinha do canal JafonTV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal, e nesse vídeo eu vim trazer conteúdo de futebol pra vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, ouça o like e a sua inscrição, ajuda bastante o canal JafonTV, e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2024, conto com a ajuda de vocês, e agora sem relação vamos para o vídeo galera, veja a tabela de jogos do Vasco da Gama no Campeonato Carioca 2024, veja contra quem o Vasco da Gama vai jogar na fase de grupo da Taça Guanabara, na primeira rodada a equipe do Vasco da Gama vai enfrentar o Boa Vista, o jogo vai acontecer na quarta-feira dia 17 de janeiro de 2024, estádio da partilha São Januário, horário do jogo 9h30 da noite, horário de Brasília, na segunda rodada a equipe do Vasco da Gama vai enfrentar o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, o jogo vai acontecer no domingo dia 21 de janeiro de 2024, horário do jogo 8h30 da noite, horário de Brasília, na terceira rodada a equipe do Vasco da Gama vai enfrentar o Madureira, o jogo vai acontecer na quinta-feira dia 25 de janeiro de 2024, estádio da partilha São Januário, horário do jogo 8h da noite, horário de Brasília, na quarta rodada a equipe do Vasco da Gama vai enfrentar o Bangu, o jogo vai acontecer no domingo dia 28 de janeiro de 2024, estádio da partilha Moça Bonita, horário do jogo 4h da tarde, horário de Brasília, na quinta rodada a equipe do Vasco da Gama vai enfrentar o Nova Iguaçu, o jogo vai acontecer na quarta-feira dia 31 de janeiro de 2024, horário do jogo 6h10 da tarde, horário de Brasília, na sexta rodada a equipe do Vasco da Gama vai enfrentar o Flamengo, o jogo vai acontecer no estádio Maracanã e a partida não conta com data e horário definidos, na sétima rodada a equipe do Vasco da Gama vai enfrentar a equipe do Aldax Rio, o jogo vai acontecer no estádio São Januário e a partida não conta com data e horário definidos, na oitava rodada a equipe do Vasco da Gama vai enfrentar o Fluminense, o jogo vai acontecer no estádio Maracanã e a partida não conta com data e horário definidos, Na 9ª rodada a equipe do Vasco da Gama vai enfrentar o Botafogo O jogo vai acontecer no estádio Newton Santos e a partida não conta com data e nem horário definidos Na 10ª rodada a equipe do Vasco da Gama vai enfrentar o Volta Redonda O jogo vai acontecer no estádio São Januário e a partida não conta com data e nem horário definidos E na 11ª rodada a equipe do Vasco da Gama vai enfrentar a Portuguesa do Rio O jogo vai acontecer no estádio São Januário e a partida também não conta com data e nem horário definidos Fala aí galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam E comente aí, o Vasco da Gama vai fazer uma boa campanha No Campeonato Carioca 2024? Comente aí, eu estrelando todos os comentários E respondendo E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like Ouça o like e a sua inscrição, ajuda bastante o canal Já foi um TV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2024 Conto com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo, tchau, obrigado E até o próximo vídeo